E aí E a Madalena Mamãe Madalena Com madrinha Marinho Márcio, querido Sempre aí, né Eles voltam hoje lá pra casa de mamãe, todo mundo Pedro Augusto, Mário Márcio Com madre Dalena Dalena É o que, Cássia? Vem a dizer isso aqui na minha cara Sua mãe, sua bruxa galega Vou pegar você do... Tá vendendo caneca por 200 reais Bicha nojenta Superfaturando Botando minha cara e vendendo por 200 reais E agora com a pousada Não tá de entrar aqui Você tá com pousada Deixa eu pegar na cara Da sua chicrada na cara dela Com a minha cara Tá fia do... Tá cozinha no quarto do que lugar Viu? Com a sua carinha Vai se mudar, viu, querido Vai desacostumando Levar eles pra lá Ele disse que esperasse Chegar o caco Ele fez cocô Tá quebrado O caco Ele fez cocô Aí vai pra semana Não vai agora não O adentador do remédio Madrinha querida Cadê minha filha? Eu gosto de bater café Vai olhar Ah, viu Faz tempo que eu não bebo do seu café Sabe que se eu vim aqui Nem que seja uma vez ou outra Pra relembrar os velhos tempos Mas não custa pra dentro não Pelo amor de Deus Não é, faz tempo que a gente não se vê Né, cu Madre Hum, tá ralinho E as notícias? Como é que tá? Tá ótimo, não é pra tomar banho não E as notícias? Como é que tá? A notícia tá tudo bem Graças a Deus, né Tamo aqui Apesar dos acontecimentos, né Tem acontecido coisas Aconteceu essa Né, a morte da mãe do Lúcio Sim, sim Foi o sentimento Com a coisa dos mãos, né Sim Mas se resolve Não foi porque Com os altos e baixos Que a gente dá pra resolver, né É Mas de resto tá tudo bem, né Cassinha tá empreendedora Tá, né Fez a pousada dela É, fez a pousadinha dela Né, Pedrinho tá ok E é muito bom a casinha dela Pedrinho se assumiu Não foi comadre Foi Pedrinho tá aí Né, tá com o rapaz agora Tá feliz É não, mulher Claro que não é Não, menina Entendeu? Entendeu? Hein, Pedro? Ele tá bem Ele tá lutando Me ajudando Pedrinho Oi Pedrinho Olá Pedrinho Olá, tudo bem? A Madalena saiu Eu sigo aqui Eu quero conversar com ela Rapidinho Né Né Você Tô milhão Vocês querem uma pousada Né Né Tá ali na pousada, viu Né Ó o menino Faturando, tô faturando Tá Tocando com o dito dos homens Tocando as minhas coisas Ali na sua carinha Viu Você aprendeu Viu Tocando Tá aqui Que eu te dar Espão Descansando Ai é É Vindo e eu Tocando Meu Deus Viu Ai é lustre Ai Luz Viu 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 Luz 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 Palhaçada Eu vou quebrar Viu Viu Agora É caneca É casa É tudo É caneca É casa É pousada Se eu digo Que menos anda Voa Quando eu digo Isso é verdade Olha Ela virou Uma machanta Ela virou Uma inquilina Olha Meu Deus Tô usando o o Ótulo O patinho faz Um A Um A Um Que nem Minhoquinha Que nem Minhoquinha Que nem Minhoquinha Que nem Minhoquinha Que nem Minhoca doida Minhoca doida Minhoca doida E eu vou pra cima, eu vou pra baixo, eu vou pra baixo, eu vou pra cima Eita Eita Venha Bora 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 Vai pra minha vez As vezes no silêncio da noite Você nunca mais apareceu aqui Eu posso não aparecer, mas isso não significa que eu esqueci de você Toda vez que alguém disser por onde eu estou, você dizia que está no meu coração Quando disserem que o amor acabou, você diz que ele apenas começou Porque o amor nunca morre, mas o pinto sim O amor nunca morre, mas o pinto morre Fica um pedaço de óculos, viu? Seu pai é afim de mim Seu pai é afim de mim Você se foi Percebi agora A certeza Ele ficou sem jeito agora É assim, eu disse que está um pedaço de óculos Não disse pedaço de quê Mas aí ficou, você viu que ele foi sem graça Parecendo adolescente Menino, você vê que as pessoas é afim de mim Abre o bocão Bocãozão, isso Mastiga Mastiga Um pedaço A garagem estava fechada Para me sentar lá Isso Pronto Você vai fechar Porque você não namora Porque você é feia 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 Na fila, viu? Na fila para me bater O hóspede O último hóspede que se hospedou no Hospé da Caixinha É da Suíça Qual é a minha falsada? Hospé da Caixinha Hospé da Caixinha Olha o Hospé da Caixinha Gente, eu vou deixar o Instagram da Caixinha Para quem quiser vir hospedar Que ela agora é empreendedora Viu? Vamos ligar mundos Uhul Suíça, Alemanha Cuidado que ela chupa peito Não precisa estar dormindo Cuidado Fica de olho, viu? Vou deixar Tá bom Não é peixe não, menina Como é a minha carinha dele lá Tão bonitinha lá no quarto Como é a minha carinha? Minha sua carinha Só Da cozinha Assim com a mamãe No cafézinho Com a Chica Tá tudo lá Olha, menina Tu acredita Que máfia a Madalena fez No quarto Tá o mãe, tá a filha No quarto Tá a sala da cozinha Pra toda a minha Tinha sua carinha Ela por volta Tira foto Aí tem o café Tira foto Olha E perdendo dinheiro todo Né? Cada page é um centavo Tá aqui, gente Vou deixar o Instagram Pra quem vier pra Peneido Fique nas Casas de Cássia Tô amando Pelo menos Vocês tão revolucionando Eu tô amando Que a vila tá se reinventando Buscando meios Graças a Deus Até que enfim Que era isso que eu mais queria Né? Pois é E você tá lacrando isso Quero ver todo mundo Buscando seus meios Suas coisas Tava na hora já É, entendeu? Quando a pessoa nasce feia A pessoa tem que ser esforçada Tem uma paca É, não sei